Olá amigos, hoje nós vamos aprender aqui como desidratar, secar o capim cidreira que é conhecido também como capim limão, erva cidreira, capim santo vou cortar algumas folhas aqui o processo de desidratação das plantas tem como finalidade o armazenamento e a conservação por muito mais tempo que vai de 3, 6 meses ou até 1 ano estando bem armazenado é muito utilizada para plantas medicinais e ervas aromáticas é um processo bem simples vou lavar as folhas em água corrente para assim retirar impurezas, poeira e as folhas mais danificadas vou cortar as folhas com aproximadamente 1 a 2 centímetros as folhas já estão cortadas eu utilizei uma forma e coloquei papel toalha na parte de baixo que o papel também vai ajudar a eliminar um pouco a umidade das folhas importante, deixar em um local que tenha boa luminosidade e ventilação porém, sem sol direto, porque ele vai queimar e eliminar um pouco das propriedades das folhas após 5 dias, já estão bem secas e elas fazem esse barulhinho bem crocante, estão prontas para armazenar vou utilizar essa embalagem de plástico para armazenar você pode utilizar também vidro ou saquinho plástico o importante é que fique bem fechado espero que tenham gostado inscrevam-se em nosso canal cliquem em gostei por favor nós sempre temos ótimos vídeos ótimas dicas para você e até a próxima e até a próxima